Será que o Brasil vai ficar sem Twitter? Porque essa dúvida tá na cabeça do monte de gente desde o final de semana. Na madrugada do sábado pra domingo, o twitteiro médio poderia estar até engajado em outras atividades, né? Em função do horário. Porque esse horário aí, da madrugada, no final de semana, pô, esse é um horário pra outros tipos de irritação e vergonha. Que tudo bem, são coisas que o Twitter também proporciona, né, cara? Mas de preferência no horário comercial. Quando você tá ali pra matar trabalho. Mas seja como for, mesmo quem tava ali determinado a manter distância do Twitter naquela madrugada, precisou voltar pra plataforma porque tinha um negócio inédito acontecendo por lá. O dono da plataforma, o empreendedor e ícone dos anarcocapitalistas, Elon Musk, tava comprando briga, rapaz, com a Suprema Corte brasileira, hã? Ah, claro, dentro da Suprema Corte, o alvo preferencial dele era o Alexandre de Moraes, né? E o que se formou naquela madrugada foi um embate entre os termos de uso do Twitter, de um lado, e a Constituição brasileira, do outro. Qual desses dois é mais importante? Se você mora no Brasil e usa o Twitter, qual dessas regras você deve seguir com prioridade? Isso não é qualquer pergunta não, tá? É uma pergunta importantíssima. E se a gente não entrar em consenso sobre isso, se a gente não concordar que existe uma resposta, aí danou-se. Periga o Brasil ficar sem Twitter mesmo. O que se o Twitter diz que segue termos de uso e não segue Constituição, danou-se, né? Pro Estado brasileiro só resta uma opção, que é afirmar a sua soberania desativando a plataforma por aqui, né, cara? É uma bomba que tá estourando agora, mas que tá armada faz um tempão. Não é de hoje que o Twitter defende que a superioridade dos seus termos de uso existe, mesmo diante da Constituição brasileira. Esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável. Isso não existe no nosso dicionário. Dicionário, gramática, no Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem isso. Porque os termos de uso, as senhoras e senhores mudam. Hoje, a gente vai tentar entender como é que as coisas foram chegar nesse ponto. Só que eu preciso ser honesto. No fim, vão sobrar algumas dúvidas. Não tem como a gente entrar num consenso aqui a respeito de tudo. Só que tem uma certeza aí que tá garantida. Vai ter vampetaço. O Elon Musk, você sabe, né, cara? É o multibilionário dono do Twitter, plataforma que ele foi lá, comprou e aí renomeou. Chamou de X. Não deu muito certo, né? Tem gente que chama de Twitter, só pra zoar o cara, né? Isso sem falar que a compra, bicho, foi tumultuada. Foi cheia de indas e vindas, intervenções legais, prejuízo. Então ele queria comprar, daí não queria mais comprar, daí foi obrigado a comprar. Ih, rapaz, um sarceiro. O lance é que ele acabou comprando a plataforma dele, o Twitter é dele mesmo. E desde que o Twitter passou a ser dele e virou o tal do X, O X aí é o reino da liberdade de expressão irrestrita, todo mundo pode falar tudo. É assim que ele tá vendendo o novo Twitter. E aí pra convencer todo mundo de que o seu X é esse refúgio pra liberdade de expressão no mundo, ele tomou várias iniciativas. Acho que a mais famosa dela, e a que mais escandalizou todo mundo, foi reativar a conta do Donald Trump, né? Que tinha sido banido ali do Twitter, porque ele usava a plataforma pra divulgar fake news, pra divulgar teoria conspiratória, e discurso de ódio. Você lembra lá do Capitólio, pô? E essa cortesia do Elon Musk pro Donald Trump parece que não foi a única. Porque uns dias depois aí dessa volta triunfal do Trump pro Twitter, o Musk e o Donald estavam juntos pra falar sobre dinheiro e campanha. Por trás desse discurso aí da liberdade de expressão irrestrita, uma coisa que até lembra o Monarque, o que existe mesmo é uma aproximação muito prática, muito pragmática entre o Elon Musk e essa direita internacional. O Donald Trump é a figura mais preeminente, mas não é a única, né, cara? Isso faz, claro, com que o Elon Musk seja muito, mas muito criticado na imprensa internacional. Tá aí a CNN, ó lá, ó, a de verdade, pra dizer o quê, ó? Que o Elon Musk tá se afundando num buraco de teorias conspiratórias e que tá levando o Twitter junto com ele. Bom, qualquer uma dessas análises vai tá cheia de informações que vão te fazer perceber que o Elon Musk, ele não tá só flertando com teorias conspiratórias da extrema direita. Não, o cara tá numa suruba com esse troço. Twitter e direita maluca, não é flerte não, é suruba. Putaria! 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 E não é só o doidão do YouTube que tá dizendo, olha aí a The Economist, rapaz, tá preocupada, hein, se o Twitter não tá se inclinando demais pra direita. Porra, The Economist, cara. E aqui, o Brasil ganhou mais um elemento, ganhou mais uma informação pra pensar nesse reposicionamento, nesse rebranding do Twitter. É, e aí eu chego na madrugada do sábado pro domingo, né? O dono da plataforma, o Elon Musk, do nada, vai lá num tweet antigo de um juiz da Suprema Corte Brasileira pra reclamar. Pra reclamar do quê? Olha lá. A publicação foi feita na madrugada em resposta a uma postagem do ministro do Supremo Tribunal Federal, datada do dia 11 de janeiro. No post, Moraes parabenizava seu ex-colega do STF, Ricardo Lewandowski, pela nomeação como ministro da Justiça do governo Lula. Você tá entendendo isso, cara? O Elon Musk voltou num tweet de uns quatro meses atrás do Xandão e foi lá pra acusar o cara de censura. Tem mais? Tem mais. Musk é dono do X, o antigo Twitter, e já realizou diversas manifestações em defesa da liberdade de expressão. Recentemente, ele também comentou o julgamento dos réus do 8 de janeiro. Ele afirmou que considera a pena muito superior ao crime praticado. Ou seja, quando a gente chega na fatídica madrugada de sábado pra domingo, em que o dono do Twitter acusa a Suprema Corte Brasileira de censura, a gente já tinha um clima de discórdia. Já tinha ali gente considerando o Elon Musk um enxerido. Enxerido, porque a prisão de quem tava depredando Brasília no 8 de janeiro não tem nada a ver diretamente com o Twitter. Então, meu amigo, o Elon Musk, nessa oportunidade, ele se colocou como uma barreira entre o Estado Brasileiro e o tornozelo da Dona Fátima. E aí, azar dele, porque ele chegou muito perto do final do trato digestivo da véia. Olha o etarismo aí. Coisas da cultura, né? Nem eu consigo escapar. Tá quebrando tudo! Tá quebrando tudo e cagando essa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá! Em resumo, o Elon Musk se meteu num merdeiro que não é o dele. E o ápice veio depois da provocação no tweet ali do Alexandre de Moraes. Se isso aqui for sério, ó, isso aqui é o mais importante. Estamos tirando todas as restrições. Esse juiz tem aplicado aí multas muito sérias, tem ameaçado prender nossos empregados e tirar o acesso do Twitter ou X no Brasil. Como resultado, a gente pode perder toda a nossa renda de anúncios aí no Brasil e vai ter que fechar nosso escritório no Brasil, hein? Mas os princípios importam mais do que o lucro. Então o dono do Twitter tá dizendo que o Brasil pode ficar sem Twitter. E aí vem as reações, né? Que eu quero muito te mostrar, porque tem muita coisa muito interessante. Tipo um Nicolas Ferreira fazendo menção direta às bolas, ao saco do Elon Musk. Apropriado, pô. Você não vai querer perder nada disso. Antes, porém, eu acho adequado a gente conversar um pouco aqui sobre essa mania que o Elon Musk tem de protagonizar histórias que não são dele. É o popular se meter onde não é chamado. Um pecado aí do qual muito gringo é culpado diante do meu Brasil de meu Deus. Esse cara tem essa mania sim, tem uns casos aí que são ridículos e você vai querer saber deles, porque vai ajudar a compreender o que está acontecendo aqui e agora com o Gil Gomes. Uma das maiores tragédias que eu já vi. E hoje, na nossa exposição de arte digital, contamos com o trabalho dele. Bert One, arroba Bert One, underline, underline. Esse rapazote aqui é um agente do caos, rapaz. Cada animação dele, cada ciclo desses aqui de animação, tem detalhes assim que você tem que se esforçar pra ver. Tudo é muito colorido, tudo é muito exuberante, eu curto. Cadê? Lisergia pura, meus amigos! O que faz de Elon Musk um enxerido? Em 2018, um grupo de crianças ficou preso dentro de uma caverna na Tailândia. Você deve lembrar dessa história, né, cara? O resgate precisava acontecer e tinha que acontecer rápido, porque tinha muitas dificuldades técnicas envolvidas, podia alagar mais ainda lá aquela caverna, tinha que tirar os meninos dali. E pra chegar neles, não tinha jeito. Tinha que passar por um trecho submerso. É, não tinha como. Aí o planeta inteiro ficou comovido e se dedicou aí a essa questão. Como é que a gente faz pra entrar nessa caverna cheia d'água, hein, até encontrar essas crianças lá dentro onde tá seco e aí trazê-las pra fora? Como é que fazemos isso? Apareceu voluntário de tudo quanto é tipo, rapaz. É, mergulhador, espeleólogo, que é o cara que estuda caverna. Todo mundo querendo ajudar a Tailândia. Mas tinha um sujeito aí que tinha uma ideia aí que era mais mirabolante que as outras. A ideia era assim, ó, deixa a gurizada esperando lá, nós vamos construir o submarino. Toda medida. Daí a gente leva o submarino e traz essas crianças de volta de submarino. Claro. Obviamente que eu tô falando do visionário Elon Musk. Só que assim, visionário pros fãs. A galera que tava em loco lá na Tailândia tentando realizar o resgate olhou pra essa coisa aí do submarino e deu risada. Não, os engenheiros caíram na gargalhada. Os espeleólogos ridicularizaram. O governo da Tailândia fez um palm face, entendeu? Aí o Elon Musk se sentiu humilhado, não gostou, brigou com todo mundo, rapaz. No Twitter, claro, né, onde ele reina. Eu tô sendo literal. Chegou a chamar um mergulhador que tava trabalhando lá no resgate de pedófilo. Deu um processo. O especialista em cavernas, Vernão Unsworth, que participou do resgate dos meninos na Tailândia, disse que pode processar o milionário Elon Musk. O proprietário da SpaceX o acusou de pedófilo, dias depois ele ter acusado Musk, de fazer um ato de propaganda com sua oferta de levar um mini submarino para o resgate. Eu tenho que me aconselhar sobre isso. Eu não vi a resposta no Twitter. Mas as pessoas me disseram o que está acontecendo. O mundo precisa saber como esse cara é realmente. Os 12 meninos e seu treinador de futebol foram resgatados na última semana por uma equipe internacional de mergulhadores na caverna de Tan Luan. Unsworth, que assessorou topógrafos e socorristas, considerou que a ideia proposta por Musk não tinha qualquer possibilidade de funcionar. E pior que no fim da história, rapaz, o Elon Musk terminou o submarino mesmo. Só que depois que as crianças foram resgatadas. Outro problema aí que eu não sei se está no campo da realidade ou da anedota é o fato do submarino não passar na porta da caverna. Resultado aí da intervenção do Elon Musk no resgate da Tailândia. Só tumultuou, só avacalhou, só criou polêmica, não ajudou porra nenhuma. Para mim essa história tem uma vibe meio mamãe falei na Ucrânia. Concorda comigo? É o Elon Musk na Tailândia e o mamãe falei na Ucrânia. Mesmo tipo de coisa. Os dois a 80 por hora. Qual? São fáceis porque elas são pobres. E esse tipo de comportamento, cara, enxerido, invasivo, intrusivo, ele se repete nas relações das empresas do Elon Musk com os países pobres. Fudidos. Tipo o seu. E um país pobre, fudido, parecido com o nosso, para o qual a gente deveria olhar com mais carinho e solidariedade, é a Bolívia. O caso da Bolívia é o que chama mais atenção, né? Porque o Elon Musk falou com todas as letras que meteria um golpe de Estado lá se pudesse. E isso na esteira de um golpe de Estado que tinha rolado por lá. Depois, claro, ele falou que estava só brincando. Vamos dar um golpe em quem quisermos. Lide com isso. Quem falou essa frase sobre o golpe contra o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, foi o milionário Elon Musk, o diretor da Tesla, uma das maiores empresas do mundo no ramo de carros elétricos. E apesar de parecer só um tweet malicioso e conspiratório, essa frase carrega um pano de fundo real. A Bolívia detém mais de 50% da reserva de lítio do mundo. E é do lítio que os motores elétricos da empresa de Musk necessitam. Estamos falando de pelo menos 28 mil toneladas de hidróxido de lítio por ano, segundo o estudo de 2018. Após o tweet, não demorou muito para que fossem levantadas hipóteses sobre o papel dos Estados Unidos e de Musk no golpe de novembro de 2019, que deu lugar a um governo aliado aos interesses da direita norte-americana. A questão agora é, essa guinada conservadora na Bolívia tem o dedo dos Estados Unidos? E qual é o papel do lítio nessa história? Em várias entrevistas que ele deu desde o fim do ano passado, o Evo afirmou que um dos motivos do golpe também foi o lítio, dizendo que o governo norte-americano se incomodava com a exploração autônoma independente da matéria-prima, que fechava as portas para o investimento estrangeiro. Para o ex-presidente boliviano, o tweet de Musk foi mais uma prova de que esse era o interesse real por trás da sua derrubada. Mas no Brasil mesmo, o Elon Musk não precisa nem se meter, rapaz, que aqui ele tem convite. Pode chegar chegando, com tudo. Não, no final do mandato do Bolsonaro, o cara avisou que estava vindo para cá, estavam aguardando ele faz tempo, ele fazia lá aquele doce, né? E aí o presidente da república pegou um avião para encontrar o cara em São Paulo, interrompeu toda a agenda, saiu daqui com a promessa de que haveria negócios aí, envolvendo o governo brasileiro e o Elon Musk na Amazônia. É, às vezes para monitorar com satélites as queimadas, um sistema que o Brasil tem, que funciona, mas que o Bolsonaro meio que boicotou. às vezes para levar a internet para lugares inóspitos. Essa era a ideia aí. Se você nunca viu, você tem que ver a cena do ministro do Bolsonaro e genro do Silvio Santos se derretendo lá por Elon Musk. Thank you very much. You are a visionary. You are, maybe, I think, everybody here. I'm very happy to be here. My wife is here. Okay, thank you very much, ministers, students, representatives. Everybody in Brazil love you. Aí, depois da reunião, a esposa do ministro, essa que também ama o Elon Musk, você sabe, né, filha do Silvio Santos, foi no Twitter para mostrar como ela idealiza esse cara. Diz a Patrícia Abravanel, rapaz, que o Elon Musk é o Noé da Nova Era, é o Noé Cyberpunk, vai levar a gente numa arca rumo à Marte. Eu poderia usar outros exemplos para mostrar que esse cara é super cultuado nesse continente aqui em que ele diz que aplicar golpe de estado é de boa? Poderia ou não, né? É que eu estou com preguiça também e o meu ponto aqui já está demonstrado. A gente está falando de um sujeito cujos interesses econômicos fazem com que ele seja enxerido, faça com que ele se meta na política de lugares que ele nem conhece direito. E no caso brasileiro tem esse agravante, né, que aqui o enxerido é convidado a entrar com pompa e circunstância, é elogiado, é amado, é ganha palma, é uma idolatria. Não tem jeito, é uma idolatria que se manifesta das mais diversas formas com as mais diversas estéticas, às vezes grosseiras. Isso daqui eu só quero um compromisso com vocês que é o seguinte, esse quadro vai assinado para os membros... Caralho! Depois que... Cara, isso aqui for realidade, tá? O Elon sentado aqui falando com vocês, tá? Então espero que vocês... Imagina! Com muito carinho. Olha lá, mano! Que foda, moleque! O Elon estourando a banza maluca, rapá! Tá bom? Um presente para vocês, para deixar pendurado aí no novo estúdio. Cara, o Alex é um amigão meu, que ele faz artes, só baseado em tecnologia, então todo mundo vai ficar com o MyPay. E agora vamos saber, né, cara, como é que o Brasil reage a essa mais nova peripécia do seu amado, do seu idolatrado Elon Musk, a ameaça de tirar o Twitter do ar no Brasil ou de ignorar a nossa Constituição. É disso que se trata, né? Começando pelo Monarque. O mais importante disso tudo é que agora a ditadura brasileira vai virar um assunto mundial. Isso vai limitar demais o que o Xandão pode fazer e vai dar forças para a oposição brigar em território nacional. Foi o Monarque, né? Agora vamos para o Igor, o ex-parceiro dele, esse que sempre teve um tino comercial mais apurado e talvez menos suicida. Ei, Elon Musk, a gente devia fazer um podcast do Flow ao vivo bem aqui no Twitter, no X. Está aí o Igor, né, cara? Muito mais pragmático e muito menos ideológico que o Monarque. Já está ali cheio de segundas e terceiras intenções tentando capitalizar essa pauta. E tudo bem. Quem sou eu para criticar o cara que está correndo atrás da pauta? De maneira alguma, cara. O que me incomoda mesmo é um culto a um ser humano que é igualzinho a mim, que é igualzinho a você com uma única diferença. Tem dinheiro. Mais um exemplo do culto, bora para o Douglas Garcia. Não pode nem mexer com o Elon Musk, tá? O Brasil deve ser muito pequeno perto do Elon Musk. Olha lá. Alexandre de Moraes colocou o Elon Musk, que é o empresário mais bem sucedido do mundo, como investigado no inquérito que o cara defendeu a liberdade de expressão no Brasil. É muita cara de pau acreditar que o Brasil não vive uma ditadura. Eu não sei por quanto tempo isso vai durar, mas eu acho que a gente vai ficar sem acesso ao Twitter no Brasil. Tudo porque o Alexandre de Moraes quer. E do Douglas Garcia a gente passa para o Leandro Ruschel. Esse eu dou risada só de mencionar. Ele é uma referência intelectual, rapaz, da direita e também é um homem que cultua muito o Elon Musk. Então, se o Elon Musk diz que tirar o Twitter do ar no Brasil é uma questão de princípios, o nosso Ruschel não questiona, porque ele é um homem de boa fé. Apesar do Ex no Brasil ter um número grande de usuários, se eu não me engano é o terceiro ou quarto do mundo para a empresa, a receita de publicidade do Ex no Brasil é relativamente pequena, pelo que eu vi, algo como 5%. Mas o ponto é que não é a questão da grana, até porque o Elon Musk tem muito dinheiro. É um dos sujeitos mais ricos do mundo. É a questão dos princípios e ele, desde que assumiu o Ex, ele disse que assumiu o Ex, assumiu o Twitter para garantir a liberdade de expressão. Ele acha que o fim da liberdade de expressão é uma ameaça existencial à humanidade. Mas numa boa, eu estava rindo aqui só de mencionar o nome do Leandro Ruschel. Ele tem todas as razões do mundo mesmo para querer que o Twitter continue no ar, cara, porque é lá que o conteúdo dele brilha. Olha isso. Isso aqui, rapaz, é dos melhores conteúdos que a internet brasileira já gerou para mim. Fala muito da autoestima desse homem. Olha só, Leandro Ruschel. Segundo meu pai, os Ruschels são churrasqueiros reconhecidos nos últimos 200 anos. Fico muito feliz em participar da tradição. Aí vem a foto, uma carne tudo esturricada, rapaz. Olha que tristeza. Destruiu a carne. Não tem uma pessoa na família Ruschel para dizer, ô Leandro, não faz isso. Leandro, na churrasqueira você não quer fogo lá em cima, você quer só a brasa, querido. Isso aí dá para saber, o fogo devia estar lambendo o teto, rapaz. É que ele é cristão, defensor das crenças e dos valores ocidentais, portanto, a ideia de karma para ele é uma abstração, ele não acredita nisso. Mas se ele acreditasse em karma, ele ia estar com medo de voltar como esse boi aí na próxima vida. Tentando esquecer o churrasco do homem, vai. Fica demonstrado que a direita brasileira e o Elon Musk se dão muito bem, né? O Elon Musk defende a galera que invadiu lá o STF no 8 de janeiro, daqui a pouco aí já referendo a tese de que tem uma ditadura no Brasil, diz que vai tirar a plataforma ou que geraria constrangimento, faria valer a tese aqui da nossa direita maluca, né, cara? Então tá aí, os caras se entendem. E com o governo que está no poder agora, será que o Elon Musk e suas corporações também se dão bem? Um cacete é que se dão bem. Não, talvez você não tenha visto no noticiário, mas no mês de abril, precisamente no dia 10, rolou uma reunião lá entre o Ministério da Justiça, que ainda era conduzido pelo Flávio Dino, e representantes ali, executivos de várias redes sociais, entre elas o Twitter. Tinha rolado o Massacre em Escola, de novo, né? E daí tava lá o Ministério da Justiça pra apontar a responsabilidade das plataformas. E nessa reunião aí, a galera do Twitter foi a mais assintosa, cara. Partiu pra cima lá do Flávio Dino, dizendo que não respeitava a Constituição, respeitava termos de uso. Dino ficou putaço. Claro que eu não tô encerrando a reunião, mas a fim de que haja produtividade no nosso diálogo, não me refiro só ao Twitter, mas me refiro ao Twitter porque esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável, inaceitável, isso não existe no nosso dicionário. Dicionário, gramática, no Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso, esqueçam isso. nunca mais falem isso, porque o termo de uso, as senhoras e senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Porque se muda a Constituição, se muda a lei, e não se muda o termo de uso. é a Bíblia. Isso aí foi em abril, mas é parte dos acontecimentos que nos trazem a essa perspectiva de ter o Twitter retirado do ar no Brasil. E essa perspectiva parece estar se tornando um pouquinho mais real, até na medida em que eu gravo aqui o meu roteiro. É, você sabe, né? Os fatos mais recentes são da madrugada de sábado para domingo. Eu estou gravando agora no domingo 6h19 da noite e agora, ó, notícia nova. Muito obrigado, Andresa, pelo seu trabalho diligente no final de semana no UOL. Ela nos informa que a Anatel, que é a agência que regula a comunicação telefonia no Brasil, está deixando as operadoras de prontidão para a retirada do X do ar. De onde veio essa informação? Ó lá, ó. Interlocutores do Xandão, no STF, procuraram na manhã de domingo a presidência da Anatel pedindo para saber como é que faz para tirar o X, o antigo Twitter, do ar. A coluna apurou que, diante disso, o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, já acionou as principais operadoras para que fiquem de prontidão caso venha uma ordem judicial nesse sentido. Você vai ver esse vídeo é na segunda-feira, final da tarde, por aí. Eu fico me perguntando será que alguma coisa extraordinária vai acontecer? E você não vai poder twittar que viu esse conteúdo aqui? Ou isso, ou você vai estar no Twitter vendo um belíssimo vampetaço acontecer. ou você vai ser? Ou você vai ser? Ou você vai ser? E o cara se achando, pô.